Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago a tag sim ou não entre casais. Aquela ali é minha irmã, esse aqui é meu namorado e esse aqui é meu cunhado. A gente vai fazer a tag de casais. Ela vai fazer pergunta pra mim e pra ele e eu vou fazer pergunta pra ela e pra ele. E vai ser cinco rodadas. Quem errar cada rodada vai levar farinha de trigo na casa. Então, bora lá. Quem vai começar? Você. Entrei pra pôr sopá. Sou empapá. 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 Valeu. Valendo? Valendo. Um. Verdade que vocês se conheceram no mês de junho. Repetindo. Verdade que vocês se conheceram no mês de junho, junho mês seis. Valendo. Três, dois, um. Plaquinha. Vai. Perderam. Não, ele botou sim. Sim, querendo. Se conheceram no mês de junho não, pô. Não, a gente conheceu há muito tempo. Há muito tempo. Ela tá perguntando quando a gente se conheceu. Um mês que vocês se conheceram. Sim, de outro tempo. Bota aquela lá pra ela pra casa. Não, não. Aí já fica aqui. Deve já perderam. Se nós acertar, a gente vai dar farinha de trigo nele. Vai. Pega leve comigo. Não, vai fazer pergunta primeiro. É verdade que a Nádia é do signo de câncer, sim ou não? Um, dois, três. Já, valendo? Não. Eles acertaram. Eles acertaram. Eles acertaram. Não acertaram, foi? Sim, este, esse nem o não. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vai. Três. Vou devagar. Três. Dois. Um. Vai. Tá bom, filha mãe? Vai passar o rio. Segunda rodada. É... Ó, presta atenção na pergunta. Verdade que a Kelly gosta mais de banho que o Rafa. Repetindo. Verdade que a Kelly gosta mais de banho que o Rafa. Três. Dois. Um. Plaquinha. Não, você virou. Puta, é o palitinho que fica toda vez errado. É o palitinho que fica toda vez errado. Mas valeu, vai. Vai. Ok, presta atenção nas coisas. Vai. Ai, deixa eu ver. É verdade que o Douglas gosta mais de dormir de barriga pra cima, sim ou não? Bora. Você é certo? Sim. Então ninguém leva a tortada. Ele já arrancou o pauzinho da plaquinha. Deixa eu ser o pau mesmo. Vai. Vai. Terceira pergunta. Verdade que o Rafa é mais romântico... É, não. Verdade que o Rafa é mais apaixonado que a Kelly? Repetindo. Verdade que o Rafa é mais apaixonado que a Kelly? Três. Dois. Um. Plaquinha. Vai. Ela virou. Não, você virou. Por causa do palitinho que eu tô na frente. Não, você virou. Não, você virou. Ela virou. Ela virou por causa do palitinho que eu tô na frente. Ela virou por causa do palitinho que eu não segura na placa. Vai. Ela tem que segurar se ficar gordo, ó. Fica com ele. Vamos lá. É verdade que a Nádia gosta mais de festa do que o Douglas, sim ou não? Não. Não. É trauma. Vai, eu tô de três. Quarta pergunta. Verdade que a Kelly é mais ciumenta? De novo. Verdade que a Kelly é mais ciumenta? Três. Três, dois, um. Plaquinha, vai. Plaquinha. Plaquinha. Não. Sim. Não. Tem que segurar se não é. Sim. Sim. Não sei a outra pergunta. É só assim. Você que não conhece ela, ela é mais ciumenta. Bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Vai. A última. A Kelly burro no seu negócio. A última pergunta. Eu não. Verdade que o Rafa é mais romântico que a Kelly. Três. Não. Repetindo. Verdade que o Rafa é mais romântico que a Kelly. Três. Dois. Um. Plaquinha. Vai. Bota errado também. Sim. Acertaram. Vai. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É verdade que a Nádia se apaixonou primeiro de que eu lucro. Assim ou não? Não. Ele se apaixonou primeiro. Acertou. É. É. O celular roubou a filha da mãe aí. Não. Botei não. Oxe. Pode. Não estou não. Onde vai. É. Não pode. Ele terminou. Ele terminou. Ele terminou gente. Falta dela ainda. Ela já falou agora que o Joaquim se apaixonou primeiro. Não. Então gente. O vídeo foi esse. Eu falei que tá aí com a cara limpinha. A cara limpinha. Tá aí limpinha. A cara limpinha. Não. Não. Pronto. Gente. Ei. Parou. Não vai achar tudo. Não. Deixa o farembolo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Então gente. O dedo flash. Então gente. O vídeo foi esse. Só sai com a cara limpa né. Porque eu. Aos entendendo as pernas. Caralho. Por esse jeito. O vídeo foi esse. Um beijinho e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho e deixar o seu like. Tchau.